mandar um vídeo pra sua avó aí fazia um vídeo, mandava pra minha avó ela ficava felizaça lá conheci muita gente, que fiquei muito amigo e fiz quatro temporadas lá, três com o Faro e uma cachucha que foi maravilhoso, e o legal quando eu descobri que era o Faro, eu topei na hora porque eu já tinha feito alguns programas com o Faro e o Faro é um idiota, um idiota maravilhoso cara, ele é uma pessoa muito divertida e eu falei, cara, o clima vai ser muito bom e aí quando eu cheguei no programa eu fiz a primeira primeiro programa, o Faro chegou e falou Felipe, segue nisso cara só vai nisso que a gente vai fazer corte de seu em todo o programa porque, cara, a televisão o Canta Comigo principalmente é um programa que a gente grava dez horas de conteúdo praticamente e que a gente utiliza uma hora dele então, por exemplo chamou um cara que é um experte em música, e ele fala olha, eu achei que foi muito bom mas você você entrou errado na segunda nota não é isso que a televisão quer aí me chamam assim e falam, cara, eu não levantei pra você porque você cantou uma música de Nem Mato Grosso e Nem Mato Grosso imita a minha banda que é o Kiss então, desculpa, eu não pude levantar é isso que a televisão quer então tem que ser um negócio que dê um embasamento musical que tem emoção, etc mas tem que ser a resposta rápida então, das cinco temporadas lá que eu fiz eu apareci em 85% do programa ela aparecia em 15% porque eu fiquei com Covid e não fui pra seis programas mas eu tava em todos os episódios que a resposta vinha eu já batia no peito devolvia pro Faro aí o Faro vinha com o meu outro idiota e cara, tem muita coisa engraçada no YouTube mim do Faro um aloprando o outro uma vez uma menina foi lá e ela era a cara da Ana Ri do Rebeldes eu falei, cara, eu não levantei pra ela mas adorei ela porque ela é a cara da Ana Ri do Rebeldes aí o Faro ah, então você assiste Rebeldes, né? olha, exclusivo aqui o cara do 15% de Rebeldes aí eu já não aguentei, né? falei, mas Faro eu vi até você no Dominó como é que eu não ia ver Rebeldes? do Rebelde aí ele, pô você quebrou agora eu falei, é isso aí vamos lá que sacada boa tem uma coisa que parece bem óbvia mas que foi bom pra você? pra mim foi ótimo então pra ficar melhor ainda clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium é isso aí Obrigado.